Novas regras devem tornar mais fácil a abertura e o funcionamento de pequenos empreendimentos. Essa era uma das maiores reivindicações de quem deseja abrir sua própria empresa e fugir da ilegalidade. São 40 anos de profissão. Hoje, Rick trabalha como MEI, microempreendedor individual. A opção foi há três anos por causa da burocracia e dos impostos que estavam inviabilizando a atividade. Você paga uma grandiosidade de impostos por uma rentabilidade que não compensa às vezes. Então eu optei pelo quê? Vou trabalhar sozinho, vou trabalhar para mim. Novas regras devem desburocratizar a abertura e o funcionamento de negócios no Brasil. A mudança deve valer para 287 atividades definidas como de baixo risco. A partir de agora, elas não vão precisar mais de qualquer tipo de autorização para implantação e funcionamento. E isso inclui licenças e autorizações. Em linhas gerais, é retirar um pouco o peso da burocracia, o excesso de regulamentação dos pequenos e médios empreendedores para tornar o Brasil um ambiente melhor para empreender. Para que a empresa seja beneficiada com a dispensa de autorização, é necessário estar em zona regular no caso das áreas urbanas. Se o negócio funcionar na casa do proprietário, não pode ter grande circulação de pessoas, nem ter natureza digital. Mas atenção, essa classificação de baixo risco não retira a obrigação dos empreendedores de tirar o CNPJ, Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas e outros registros tributários, como inscrições municipais e estaduais. O grande avanço dessa medida provisória é que ela tira o foco do Estado das atividades de baixo risco, aquelas atividades que não oferecem risco à sociedade. E, por exemplo, o que é que ela tira o foco do Estado das atividades?